E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao ASUS Brasil ROG E o vídeo de hoje é vídeo para o fã Para a galera que curte ASUS e curte mais importante ROG Quer ter um bate-sinal, quer dizer, um ROG sinal no seu quarto? Então fica até o final E claro, se você é novo por aqui, se inscreve no canal Ativa as notificações e já vai deixando seu like Então gente, hoje a gente vai falar do Spotlight Ele vai basicamente colocar o símbolo, o sinal da ROG Onde você quiser, pode ser na sua parede, pode ser direto no seu gabinete Vamos lá, vamos fazer o unboxing E a parte mais legal é que ele tem suporte ao AuraSync Então todos os dispositivos que você tem Que também tem suporte ao AuraSync Podem ter seus efeitos RGB sincronizados Então assim, se você por acaso não quer deixar numa cor fixa De repente todo o seu setup tem suporte Que é onde mais brilha isso aqui Você pode ter então não só as cores, mas os efeitos sincronizados E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários Se você tem sugestões, feedbacks Seja carinhoso, se resaborzinho E bota aqui embaixo nos comentários Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu Lhe dou mais esta chance Se inscreve no canal, ativa as notificações E deixa o seu like Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí